Música Saudações transportadoras, Léo Doca na área, e esse é o primeiro vídeo de 2020. O que nós estamos fazendo de Iveco Daily City aqui nesse lugar paradisíaco, hein? Se quiser saber, é só assistir o vídeo. Música Pois é, estamos de Daily num lugar diferente. Hoje nós estamos na pequena Analandia, uma cidade do interior do estado de São Paulo, que fica na região norte. E eu fiz uma pausa nas minhas férias, porque nem nas minhas férias eu paro de buscar uma carga especial para a gente transportar na vida em movimento. E a carga de hoje, o tema de hoje é cachaça. Por isso que nós estamos na Cachaçaria Macauva, em Analandia, e eu estou aqui com o dono grande criador desse lugar, o Milton Lima. Seja bem-vindo aqui à TV Transporta Brasil, Milton. Então, obrigado, Léo, pelo convite, obrigado pela visita. E aí a gente agradece e pergunta, por que cachaça, gente? Porque cachaça é cultural, é brasileiro, é uma carga que movimenta aí muito o transporte, e o Milton tem uma história com isso. Porque lá, para meados dos anos 90, ele começou a perceber que o Brasil tinha uma valorização aí da tequila, uma coisa que não é nossa. E por que a gente não valoriza a nossa bebida e a nossa cultura? Foi por aí que começou? Foi, tudo começou. Na verdade, eu sinto que hoje o mercado mudou muito, mas que a cachaça sofre um grande preconceito. A cachaça representa a nossa gastronomia, a nossa cultura, é o símbolo do nosso país. É o primeiro produto feito no Brasil, foi a cachaça. E eu acredito que muito por falta de informação, de beber com responsabilidade, de conhecer a diversidade que a cachaça tem, a cachaça é o destilado mais incrível do mundo. pela diversidade que ela tem de aromas, de sabores, de cores, é quase que infinito a possibilidade que a cachaça pode oferecer. E eu senti muito que a gente tem um pouco essa síndrome de vira-lata, que é de valorizar tudo que vem de fora, e isso me despertou um interesse muito grande em entender esse fenômeno. Na faculdade eu fiz meu TCC em cima da cachaça, deu origem ao Cachaças.com, e a partir daí a cachaça mudou a minha vida. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas, lugares, e sempre buscando valorizar o nosso bem mais precioso, o nosso ouro líquido, que é a cachaça. E sabe por que cachaça também é vida em movimento? Em primeiro lugar, porque ela utiliza como matéria-prima a cana-de-açúcar, que é uma grande cultura dentro do agronegócio brasileiro. Ela também é genuinamente brasileira, e, claro, a gente gosta de cultura brasileira, a gente fala com o estradeiro, a gente está sempre ligado nesses temas da roça, do agronegócio, da estrada. Lembrando que se você for tomar sua cachaçinha, não vai dirigir, claro que vai ser no seu horário tranquilo, de descanso, no seu horário de pausa. Mas a gente fez questão, a gente pegou essa Iveco Daily aqui, a Daily City que você está vendo aí no vídeo, que é um carro urbano, a gente fez questão de trazer aqui para o meio rural, ela se comportou muito bem, e a gente chegou na cidade, já viu aqui que a cachaçaria Macauva era um dos destaques aqui de Analandia, e fez questão de fazer essa pauta especial para você, para você conhecer também um pouco sobre esse lance cultural. E o Milton, ele é um degustador, e ele é um embaixador da Cachaça no Mundo, já esteve em vários países, e foi legal a gente trazer esse conteúdo novo para você aí, para você ficar conhecendo. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo, o site dele, o canal dele no YouTube também, e, claro, se você transporta o Brasil de verdade, não esquece de deixar aquele joinha, que ajuda para caramba o nosso trabalho, e deixa a gente muito feliz, e também de compartilhar esse vídeo, e de se inscrever aqui no canal. O pessoal associa aí alguns tipos de bebidas a algum estilo musical, mas a cachaça também, ela é muito eclética, né? Pode ser do rock and roll, como essa aqui, que você sabe que a gente aqui é do rock and roll, apesar da cultura da estrada ser também do sertanejo, mas também tem a ver com música, e tem a ver com aquela nostalgia da brasilidade, né? Exato. A cachaça vai bem com rock, com blues, com sertanejo, eu acho que a cachaça vai bem quando você está numa vibe boa, quando você está ao lado de pessoas bacanas, eu acho que isso é muito bom. E só lembrando, né? Valorize o produto brasileiro, mas beba com responsabilidade, com moderação, e se beber não dirija. É isso aí, Milton. E o pessoal tem muita dúvida, e o que pode ser chamado de cachaça? Porque tem aguardente, pinga, existe uma regra, algum conceito que deve ser seguido? Olha, para ser chamado de cachaça, existe uma legislação. Então, são três fatores importantes. Primeiro, feito no Brasil. Então, não tem uma cachaça uruguai, uma cachaça chilena, cachaça é brasileira, primeiro ponto. Ela é feita do caldo de cana de açúcar. Então, não existe cachaça de mel, cachaça de jambu, cachaça de laranja, cachaça é feita de caldo de cana. E a outra coisa é que ela é de 38% a 48% de teor alcoólico. Ou seja, ela fugiu algum desses itens, ela não pode ser chamada de cachaça. Ela pode ser uma aguardente, uma caninha, uma pinga, mas cachaça, ela necessariamente tem que estar nesses requisitos. E as pessoas, às vezes, fazem um pouco de confusão, achando que, ah, cachaça é bom, é aguardente e não é bom. Não, existem excelentes aguardentes e existem cachaças também que não são boas. Então, por exemplo, você pode ter um produto de excelente qualidade, mas que tem 50% de teor alcoólico. Ela não é uma cachaça, mas é uma bebida de qualidade. Assim como pode ter um excelente vinho espumante que não foi feito na região de Champanha. Exato. E olha só como cachaça é vida em movimento. A gente está em Analândia e aqui é uma cidade que nasceu da ferrovia inglesa. Aqui existia uma importante estação de trem, que é a estação de Anápolis, e aconteceu aí esse povoado e hoje a cidade de Analândia tem 5 mil habitantes e tem uma exuberância natural. Dá uma olhadinha aí, a cidade vive do turismo, em grande parte aí na sua economia. Tem um carnaval muito legal aqui e foi o lugar que o Milton, que é de Pirassununga, escolheu para criar a sua cachaçaria. E olha só, dá uma olhada nesse lugar onde a gente está hospedado e aqui dentro do mesmo lugar que você está ouvindo a gente falar é a pousada Macauva. Quanto tempo tem a pousada e qual que é o conceito? Porque a gente sabe que é um negócio meio diferente aqui, né? Bom, eu tive a oportunidade de viajar bastante e conhecer várias pousadas e principalmente eu vi muita coisa que eu não gostava nas pousadas que eu acabei trazendo como um diferencial aqui, né? Então, é uma pousada que tem há 14 anos, que foi construindo tijolo por tijolo, sem muita pressa e uma pousada pequena para poucas pessoas a gente gosta de poder atender bem. Então, hoje nós temos 6 chalés, então são para 6 casais com muito charme, receber o hóspede de uma maneira especial. Esse que é o nosso objetivo. Milton, a gente está se despedindo aqui, terminando as nossas férias, a gente espera que você tenha um excelente ano. Muito obrigado. Queria que você apresentasse aí, você tem o seu canal no YouTube, deixa para o pessoal aí que transporta o Brasil também se inscrever e dar o seu recado, por favor. Legal, Léo. Eu que agradeço a visita, foi incrível esses dias aqui. Foi muito bom conhecer vocês, conhecer esse trabalho incrível que eu não conhecia. e estou lançando também meu canal no YouTube que é um gole de cachaça com o Milton Lima. Lá eu vou sempre falar de uma cachaça, as características sensoriais dessa cachaça, um pouquinho da história. A gente vai sortear as cachaças também nesse canal. Então, segue a gente lá também. Um gole de cachaça com o Milton Lima é nóis. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a vocês aí. Lembrando que toda semana tem vídeo sobre vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil e algum vídeo muito especial todos os meses com a entrevista, com o jornalismo que o Leodoka traz para vocês no conteúdo exclusivo, viu? Muito obrigado a vocês que assistiram o vídeo até aqui. A gente vai se despedir agora, claro, do nosso jeito que é como a gente sempre faz. Um, dois e... Ah, e quase que eu ia terminando o vídeo me esquecendo de uma coisa muito importante, viu? Se você que assistiu esse vídeo vier aqui na Macauva e fizer uma visita e disser que assistiu esse vídeo na TV Transporta Brasil, o que ganha, hein? Vai ganhar uma cachaça. É isso aí. Eu vou servir essa cachaça para você. Vamos conversar um pouquinho sobre cachaça e tenho certeza que você vai adorar. Chega aí. Até a próxima. Até a próxima.